Você sabia que um brasileiro disputou com Queens of the Stone Age e Avenged Sevenfold para saber quem teve o melhor solo de 2023? O gaúcho Luiz Khalil, guitarrista da banda Red Devil Vortex, é o autor de um dos melhores solos de guitarra de 2023. A afirmação é da equipe da Guitar World, que fez um levantamento dos 50 trechos melódicos mais impactantes do ano. A música que conquistou os críticos foi More Luck Than Brains. Khalil inicia com uma dificuldade considerável e logo mostra sua maestria. Assistindo ao vídeo da execução, é impossível não se impressionar com a destreza e expressividade de Khalil ao dominar a guitarra. O guitarrista brasileiro Luiz Khalil, desde os 14 anos, já demonstrava seu talento excepcional. Foi nessa época que ele desenvolveu um recurso inédito, que batizou de Reverse Tapping. Recentemente eu fui convidado pela Guitar World, que é a maior revista de guitarra do mundo, para ir a Nova York e demonstrar uma técnica de guitarra que eu chamo de Reverse Tapping. O que você acha? Você concorda que esse foi um dos melhores solos de 2023? Beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.